E a gente volta a falar de saúde aqui no Noticidade, porque o governo do estado confirmou hoje os primeiros casos de infecção simultânea com os vírus da influenza e da covid, que é chamado aí de flurona, em cidades aqui da nossa região. Notícia preocupante, hein, Marina Buffon? Quais são os detalhes? Boa noite pra você. Olá, Leandro. Boa noite pra você e pra todo mundo. Pois é, são quatro casos, né? O governo do estado confirmou três até agora, dois em Jundiaí e um em Votorantim. Esse quarto caso é aqui em Sorocaba e quem confirmou foi a prefeitura da cidade, né? Então, no total, aí a gente tem quatro com o governo do estado confirmando três deles, né? Aqui em Sorocaba, a pessoa é uma mulher de 22 anos que não tá com sintomas graves, tá passando bem e já não tá mais naquela fase de transmissibilidade do vírus, né? Então, uma boa informação aí em relação a esses casos que foram confirmados. Como você disse, Leandro, a flurona nada mais é do que essa dupla infecção por covid-19 e pela influenza, né? A gripe, né? Em inglês ali, flu é gripe, por isso essa junção das palavras aí, flurona. No estado de São Paulo todo, são mais de 100 casos, a maioria na capital, mas aqui na nossa região, então, são quatro casos. E aí a gente ressalta, né, Leandro, a importância da vacinação. Com o avanço dela é que a gente consegue ter formas mais brandas das duas doenças, né? Então, a gente pede aí pra população continuar se vacinando, seja com a segunda dose, com as doses de reforço e todas as mais que vierem. Só relembrando aqui, então, dois casos em Jundiaí, um em Votorantim e a Prefeitura de Sorocaba confirmou esse caso aqui também na cidade. Temos que redobrar todos os cuidados, né, Marina? Obrigadão pelas informações. Bom descanso pra você.